Mogi, Dubrê Ô E cadê a Ticiane? Cadê? Tá atolada? Tá atolada Olha lá, hoje a Cassiane tá atolada lá Olha lá É ela Oi Você tá maluco, rapaz Essas patingas aí Olha lá onde tá saindo patinga lá também Rapaziada, ó Tá louco Olha lá onde tá saindo patinga lá também Rapaziada, ó Sabadão Três e vinte da tarde aí Seis de maio, dois mil e vinte e três Um pau torrando, ó Ali saindo patinga também, ó Ó Ó lá, ó Eita, Alexandre Patinguinha sua tá passando fome Rapaz Olha lá, que? Olha lá, continua assim, Alexandre Quer que eu mande um caminhão de ração aí, Alexandre? Tá nada, rapaziada Tem muita patinha dessas no tanque lá Elas não cresceram Então desde o ano passado no tanque Tem muita, muita mesmo Tá louco Tá fazendo um sucesso aqui, ó Ontem, hoje Tá doido Tchau